Entre os dias 23 de dezembro de 2014 e 4 de janeiro de 2015, a PRF registrou mais de 2.500 imagens de radar por excesso de velocidade, 24 acidentes sem vítimas, 21 com vítimas, 3 deles com vítimas graves e 42 pessoas feridas. Esses números são de um levantamento feito pelo posto da Polícia Rodoviária Federal aqui de Blumenau, num trecho de aproximadamente 70 quilômetros da BR-470. Não são dados oficiais sobre o feriadão, mas já são um reflexo de como foi esse período de férias aqui na nossa região. Vou conversar agora com o Rafael Melati. Rafael, ainda são considerados números altos esses números de acidentes que a gente acabou de ver? Sim, são ainda considerados números altos. A gente vê um número muito grande de feridos com os acidentes, mostrando que são acidentes com uma gravidade maior, o pessoal fazendo ultrapassagens não permitidas. Então, isso tudo mostra que, infelizmente, a imprudência ainda do motorista é muito grande. Pois é, a gente vê que nesse período aí de cerca de 10, 11 dias que vocês fizeram esse levantamento, foram mais de 2.500 imagens de excesso de velocidade só aqui na BR-470. O que demonstra realmente que os motoristas ainda abusam um pouquinho. Sim, o pessoal ainda não se conscientizou do porquê existe uma velocidade regulamentar. No caso da BR-470, é 80 quilômetros por hora. É uma rodovia simples, então, um ponto de ultrapassagem tem os moradores, seja sítio, mas ainda assim tem os moradores. Um pode ter até um animal solto, pode acontecer. Então, tudo isso serve para ter um limite de velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, se passar disso, provavelmente vai ter um tempo muito curto para conseguir evitar um acidente no caso de alguma coisa inesperada que aconteça. Já com 80 quilômetros por hora, assim a pessoa consegue se precaver muito mais. Então, por isso que existe esse limite. E a gente sabe ainda que tem muita gente de férias, muita gente que vai entrar de férias, vai pegar a estrada. Quais são as recomendações da PR-470 para que tenham aí curta realmente e sem nenhuma preocupação? Então, dirigir realmente com tranquilidade, respeitando as regras de trânsito, o limite, a distância do veículo da frente. Com certeza, sim, ela vai ter uma viagem bem segura. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Nós voltamos com você aí no estúdio, Shaila. Obrigado.